Música É isso aí amigos do Youtube, estamos aqui em Atenas, Atenas, a cidade do Zeus, Deus, Deus Bom, nós hoje estamos num Ford Focus, vamos dar uma volta aqui por Atenas Vocês que não conhecem Atenas vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa da Grécia Eles estão atravessando nessa semana um probleminha aí quanto a economia, houve um reforço aí da União Europeia Agora parece que está tudo bem, mas até semana passada teve alguns strikes aqui, teve alguns conflitos civis Mas hoje está tudo ok, hoje a gente vai conferir o Estádio Olímpico, vamos até Pártenon também, como da outra vez Vamos lá, Atenas, Grécia Música Música Música